Fortes ventos sobrarão Contra o crente em Deus Temporais sobrevirão Aos amados teus Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Incerteza surgirão Para te abater Mas não prevalecerão Mas vitória tem Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Horas de amargor cruel Os remidos têm Mas o guardião fiel Socorridos vem Cristo é fiel Nunca falhará Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Música 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 Legenda Adriana Zanotto